Um dos condenados pelo assassinato da missionária Dorothy Stang, no Pará, em 2005, foi preso novamente pela Polícia Federal. Amair Feijoli foi detido durante uma operação de combate a crimes ambientais no Acre e no Amazonas. Amair é acusado de ocupar terras públicas na Floresta do Antimari, Unidade de Conservação do Estado do Acre, e no município de Lábrea, no Amazonas, cidade brasileira com maior área desmatada. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após moradores da região denunciarem conflitos agrários e o intenso desmatamento para a criação de gado. Além de Amair, também foram alvos o filho dele, Patrick da Cunha, um grileiro e um técnico do INCRA, acusado de fraudar o cadastro de imóveis rurais. Eles podem responder por organização criminosa, invasão de terras públicas, desmatamento, estelionato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas ultrapassam os 20 anos de prisão. A defesa de Amair afirma que a prisão é injusta e que as terras foram adquiridas de forma legal. Amair Feijoli já cumpriu pena ao ser condenado por intermediar a morte de Dorothy Stang em 2005, no município de Anapu, no Pará, juntamente com outros dois fazendeiros. A missionária lutava pela preservação da floresta e costumava denunciar a ação de grileiros. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.